Também pra sacar um pouco de dinheiro Ó, alerta, deixa eu filmar aqui Agora é segunda-feira, cinco e meia da tarde E olha isso, parou a chuva Olha a calmaria que tá Nosso amigo Maiko tá ali Olha ali, ó Tá ali quietinho Só de olho aqui pra cima Não tem vento Olha só o lago, tá um espelho Bem calminho As árvores, ó, tudo parado também E o céu tá assim Lá no fundo tem até céu azul Olha lá Que loucura, né? Começando a encher esses sacos aqui De ziplock, ó Com água Que eu vou colocar, congelar no freezer Colocar no meio ali das comidas Pra se faltar a luz Com o freezer fechadinho Pelo menos pra ele aguentar ali, né? Um dia, dois dias Quem sabe? Aí ele fechadinho, ó Fica bem lacrado Aí eu vou colocar lá dentro do freezer Desse jeito E aí ele vai se moldar no meio das comidas E vou fazer uns três, quatro desses Agora vamos pros baldes Tô enchendo dois desses aqui Vou encher aquele cooler Aquele vaso de plástico ali também Eu vou encher de água Saímos um pouquinho de casa agora A gente vai passar no Walmart A gente vai ver se vai passar Se tiver muito cheio a gente não vai Porque eu só quero pegar uns remédios extras ali Pra cólica e coisa assim E a gente vai passar no banco também Pra sacar um pouco de dinheiro Ó, alerta Deixa eu filmar aqui O que que é esse? Ó, o celular vibra E fica fazendo esse barulho Vai dar no meio Isso é raro eu conseguir filmar Eu parou o vídeo no meio ali O meu porque o meu começou também Esse alerta aqui agora é de National Weather Service Que é um warning de tempestade Nas próximas 36 horas Mas o pior que a gente recebeu hoje Foi o de evacuação do Lee County O Lee County Tipo, daqui 15 minutos já é Lee County A gente tá na divisa com a cidade de Bonita Springs Que é onde começa o Lee County E de lá Ali pega Cape Coral Pega Fort Myers também Então esses já estão com ordem de evacuação Pra zonas A e B E agora aqui em Naples também Zona de evacuação A e B Que são as zonas mais próximas da Da praia Vou entrar aqui no Walmart agora Mas parece que tá tranquilo Quer dizer, não tem nenhum carrinho Mas a gente viu gente saindo com fardo de água Então se tiver a gente já vai pegar mais Pra garantir também Eu vim pegar isso aqui, ó Ele é uma bolsinha Com... Um negócio que aquece E adesivo Daí a gente pode colocar Onde a gente tá sentindo cólica E aqui tem os outros remédios também Que são pra cólica E aí os preços, ó Oito e pouco Seis e pouco a caixinha Esse aqui vem três Eu vou levar alguns aqui Ó, aqui no Walmart O corredor de ventilador Tá todo vazio O que a galera leva Vai ficar assim Olha aqui as coisas de luz, ó Ferramenta E lanterna Mais um setor aqui, ó De chips, salgadinho também Tá bem vazio E aqui que era pra ter água Tá cheio de champanhe ali Mas... Ah, 100% suco Ó, o setor de camping aqui também Tudo vazio Galera levando um monte de coisa Carraca Olha que legal esse tempero aqui, ó Essa parede é sempre cheia Cayena, garlic Black pepper, sal Olha só os papéis higiênicos Ah, até que aqui tem, ó Ainda tem uns dois, três sacos de casa Tudo vazio Ó, o caminhão abastecendo a gasolina E no circo o quê? Então, por enquanto tá tudo normal Só bastante fila da galera Né, pra estacionar e tudo A fila tá aqui na rua já E eu não quero... Não, não entra aqui que tu não vai conseguir no banco Não, eu não queria no banco Eu queria encher o pneu Agora a gente vai no drive-thru do banco Pra sacar um dinheirinho E só tem um aberto Tomara que a gente consiga, porque A gente já Foi outras vezes em outras situações E não dava Nem pra depositar, nem pra sacar Vamos ver se são os melhores Eu não consigo ver daqui Já pegamos dinheirinho Já dá pra passar a semana de gasolina A gente parou no MEC Agora, olha só Só tá um ventinho bem gostoso Tá um clima bem gostoso Não tá mais quente, abafado Parou a chuva E tá tudo normal Não dá nem pra acreditar No que que vai se transformar amanhã Ó, e o esqueminha do MEC aqui Acho que é igual do Brasil, né Pega o refri Ó, essa só... Ah, essa aqui é de gelo Aí eles tem também chá gelado Ketchup Ó, e eu pedi uma MEC oferta De Big Mac Batata média Coca refriu Por R$6,58 Aí os molhinhos aqui Isso aqui é tudo de graça Barbecue Ranch E maionese O Dani tá com a mochila dele pronta Quase pronta E aqui tem lençol Cobertor Travesseiro Que a gente vai levar Eu vou começar a arrumar minhas coisas também E... Fazer o que, né Queríamos ficar em casa Tô aqui, ó Com a minha roupinha quase pronta O Dani tá ali na cama Já arrumou a dele E nós estávamos conversando Que não é nada divertido Nada engraçado Nada divertido Nada bom passar por isso E nós já estamos bem De saco cheio De saco cheio já Porque é caro É trabalhoso A gente tá perdendo a nossa folga Pra ficar arrumando as coisas E depois trabalha direto Tem que dormir Duas noites lá no trabalho Sem conforto Sem nada Deixar a nossa casa Estresse Estresse Porque a gente fica ansioso Fica nervoso Estressado Medo de estragar o carro Medo de encher de água E tudo De a gente passar mal De ver gente morrer De, tipo, estragar a cidade É difícil, cara Tá louco É uma situação que A gente no começo Quando vê as coisas do Brasil Quando escuta a notícia A gente pensa assim Meu, que curiosidade Mas depois que tu vive O primeiro furacão Eu tava empolgado Quando a gente tava em Orlando Tipo Empolgado no sentido de Ah, meu Deus Como será que é, né Agora tu não pensa mais em nada Não tem mais essa coisa assim Ai, vamos ver o que que é isso Agora tu só quer que isso acabe logo Ou que nem venha E que a vida volte ao normal A gente tava na rua ali Agora que a gente foi sacar dinheiro E tudo Daí a gente tava voltando assim A rua tá tão bonita Tudo limpinho Arrumado As folhas Tudo E daí Depois disso Fica tudo detonado Ai, olha Enfim, né Vamos seguir Ai, deixa eu mostrar O que eu peguei ali Na Marte também Eu peguei Esse shortinho De usar em casa Bem Uma malinha assim Bem Confortável Por um dólar E peguei E peguei esse camisetão aqui É masculino também Mas também bem macio Por um dólar Não dá pra usar de pijama Gente, só pra deixar um pouquinho mais claro A gente vai sair de casa Nessa madrugada Mas a gente vai continuar aqui em Naples Porque a gente tem que estar lá no nosso trabalho Porque a gente vai ficar de plantão Então, pra quem tá falando um monte de coisa aí nos comentários Sai daí, pelo amor de Deus Que vídeo não vale a pena e não sei o que Porque a gente precisa ficar E mesmo assim Na área que a gente mora A nossa casa Não está em zona de evacuação Então, a gente não tem essa recomendação de sair As estradas já estão em caos Então, a gente vai deixar Espaço Pra quem realmente precisa sair de casa Pras pessoas que moram na beira da praia Pras pessoas que moram na beira dos canais Que moram em mobile home Ou qualquer outra situação Que seja muito pior que a nossa Aqui na nossa casa a gente está seguro E também no nosso trabalho a gente está seguro Então, assim Muita gente fica falando que não sabe E daí, sabe Dá vontade de nem continuar gravando os vídeos Mas, enfim Vou continuar atualizando vocês Ao decorrer dessa semana E da sequência de como que eles vão Como que vai acontecer Ele vai chegar aqui a partir de amanhã Então, hoje é terça-feira ainda A partir de quarta-feira Durante todo o dia, a noite Mas principalmente a noite De quarta pra quinta-feira Mas, é claro Que tem muita gente mandando um monte de mensagem De orações Não só pra gente Mas pra todo mundo que está passando por isso Todo lugar do mundo tem seus problemas No Brasil tem as queimadas Tem as enchentes Aqui a gente tem furacão No Brasil tem ciclone Então, assim Todo lugar tem seus problemas Todo lugar Não é porque Estados Unidos Não é porque Brasil Não é porque Europa Ásia Todo lugar tem O mundo todo tem problema Então, muito obrigada mesmo Por todas as mensagens positivas De carinho Quem está aqui já me acompanhando De outras Outros furacões E durante todo esse tempo no canal Também acompanhando os outros conteúdos Que eu posto E nas outras redes também Muito obrigada Continuem aqui deixando like Se inscrevendo Curtindo Comentando Tá bom? Ajuda bastante Um beijo E até o próximo vídeo Amanhã sem falta aqui no canal